Oi meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um aqui, Deus abençoe esse domingo, dia 24 de novembro, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui, passando aqui rápido para abençoar o teu dia, você precisa orar, sabia? Hoje você precisa orar. Cuidado com a negligência da oração, jamais deixe de orar. Amém, pessoal? Como é que vocês estão? Pessoal, quer dizer o seguinte, o ponto mais alto da oração, sabe qual é? É a adoração. A palavra de Deus diz assim, ó, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Se eu não me engano, é Salmo 34, é um versículo muito conhecido. Tudo que nós buscamos em oração, quando nós apresentamos os nossos pedidos diante de Deus, a expectativa é que ele conceda aquilo que estamos pedindo, peticionando, não é verdade? Aí, gente, a Bíblia fala assim, ó, agrada-te do Senhor, ou outras versões, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. A vida com Deus é muito mais do que fazermos de Deus, pessoal. Um caixa eletrônico. É muito bom quando tem dinheiro na conta e você vai até o caixa eletrônico, insere o seu cartão, digita sua senha e faz um saque, tá? Gente, sim, nós temos crédito com Deus, mas a vida com Deus, ela não pode ser baseada, gente, em interesses. Eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, porque ele vai me abençoar, porque ele vai liberar sobre mim a benção dele, porque ele vai restaurar o meu casamento, enfim. Ele vai fazer tudo isso, mas o segredo, sabe, gente, é amá-lo, é adorá-lo, deleita-te, ou seja, quando Deus, presta atenção, quando ele se torna o teu prazer, tudo muda, dentre todos os prazeres da sua vida. Pensa agora comigo nas coisas que você mais gosta, naquilo que mais lhe satisfaz. Então, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos pensar, nós sabemos o que nos dá prazer. A maioria das pessoas hoje estão correndo atrás do dinheiro, porque o dinheiro traz poder, o dinheiro, quem tem dinheiro, consegue realizar o seu sonho, certo? Gente, agora, já pensou se Deus, de fato, se tornar o nosso maior desejo? A nossa maior satisfação? Vou te dar um exemplo. Quer ver? Você tem um cachorrinho aí? Você tem um cachorro, né? Quem tem cachorro, mesmo quem não gosta de cachorro, vai entender o que eu vou dizer. Gente, o cachorro, ele não tá nem aí, se ele mora num palácio. Hoje, as pessoas, inclusive, eu vejo muitos vídeos na internet, de pessoas que acabam alcançando uma vida muito boa, satisfatória, aquelas casas lindas, e tem ali os seus animais, eles vivem felizes. Mas eu vejo também cachorros felizes acompanhando moradores de rua. Pro cachorro, pessoal, pra um animalzinho desse, o amor dele é puro. O que importa pra ele, ele ama mesmo, é o dono dele. Não importa se o dono mora na favela, ou se ele mora num castelo, numa mansão. Ele não tá nem aí, se tem luxo naquela casa ou não. O que ele quer é o quê? Ficar perto do dono dele. Entendeu? Nós precisamos chegar num ponto, queridos, onde o nosso amor por Deus é tão grande, que, assim, os prazeres dessa vida, ele vai nos dar. Ele tem prazer de nos abençoar, fazer com que vivamos bem, uma vida satisfatória. Só que vai chegar um ponto que tudo isso não vai mais fazer sentido pra você. Bom, tomara que chegue esse ponto, né? Precisa chegar, gente. Tá, eu sou abençoado, um exemplo. Vai chegar esse dia, tá? Onde você vai ser... Talvez tenha muito dinheiro na conta, saudável. Onde, já pensou, quando chegar naquele dia, onde, assim, o que você imaginar, o que você quiser, dentro do que, desde que não seja um pecado, você possa ter. Mas isso não me satisfaz. O que eu mais quero mesmo é sentir a presença de Deus. Assim como um cachorrinho entende, o que ele mais quer é ficar perto do dono dele. Então, a Bíblia fala. Agrada-te ou deleita-te no Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Ele precisa ser, queridos. Jesus precisa ser o nosso maior amor. A pessoa mais importante das nossas vidas. Encaminha esse vídeo para a tua família, para quem você sabe que precisa ouvir. A presença de Deus deve ser aquilo que nós mais desejamos, que mais ansiamos. Ok? Ore comigo. Pai querido, faz isso conosco. Espírito Santo, desperta-nos, para que possamos amar aquilo que realmente importa. É a tua presença. Só o Senhor nos satisfaz. Pai, eu te amo. Eu estou aqui por tua causa. Eu estou aqui porque eu te amo. Estamos aqui porque te amamos. Nos deleitamos em ti. O Senhor é a nossa fonte de prazer. Obrigado, Pai. Me enche da tua presença. Me enche. Me enche da tua presença. Oh, Espírito Santo, me enche. Enche aqui os meus irmãos da tua presença. Visita-nos poderosamente hoje. Vem o teu poder sobre essa vida, sobre essa casa. Traga paz. Oh, meu Pai, traga paz. Eu oro por cada pedido de oração. Tanto nesse vídeo, quanto nos outros. Oh, meu Deus, eu oro, eu cubro. Eu estendo a minha intercessão em favor dos teus filhos. Eu peço, Pai. Venha de encontro a cada necessidade. Pai, no dia de hoje, que sejamos guardados, livrados do mal. Que anjos do Senhor sejam enviados para a nossa escolta. Livra do mal, livra de acidente. Livra-nos. Não permita que sejamos atingidos pelo inimigo. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa-nos hoje, Pai. Abençoa. Pai querido, essa pessoa que está aqui ouvindo esse vídeo. O Senhor tem um plano na vida dele e na vida dela. Revela-te, oh Deus. Abra o teu coração. Fala com cada filho teu. Mostra o teu propósito. Muda, oh Deus. Muda, 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 muda essa vida. Para que ele ou ela possa viver os melhores dias da sua vida. Porque é só na tua presença que somos felizes. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a você. Bom domingo. Coloca nos comentários, pedi de oração. Deixa curtida no vídeo. Compartilha com quem você ama. Excelente culto para você hoje. É domingo. Eu vou ficando por aqui, gente. E até amanhã.